O que vai dar esse mini curso para a gente é o Rodrigo Mendes. Eu mediei, junto com o Instituto Rodrigo Mendes, um mini curso sobre educação inclusiva. A gente entrou num debate muito importante para todo mundo que cobre ou acompanha a educação sobre a mudança que o governo Bolsonaro pretende fazer nas políticas de educação inclusiva, sobre os impactos que a educação inclusiva tem para crianças com e sem deficiência e também sobre como a gente pode fazer para debater essa questão longe de uma polarização ou longe dos preconceitos que envolvem a questão. Legenda Adriana Zanotto